Então, mandou mais uma aqui, ó. Eita! Garbela Home Studio. Por várias vezes o OneRPM alterou o ISRC da música antes do lançamento. Ou seja, trocou o ISRC que o artista inseriu, gerado pela associação, pelo genérico gerado pela OneRPM, sem avisar o artista. Ixi, esse é um dos haters, cara. Por que isso aí acontece? Já vi acontecer com muita gente. Falei que podia rolar. Inclusive comigo. Abraço. Cara, a gente não altera o ISRC de ninguém, a não ser que o próprio artista solicite, cara. Claro que pode haver alguma falha técnica, a gente precisa investigar isso. Então, se ele puder mandar depois, entre em contato pelo próprio sistema do OneRPM. A gente tem um sistema de ticket, onde a gente tem uma equipe dedicada, humana, que analisa cada um dos problemas e tenta entender o que aconteceu. Mas a gente não faz troca disso, porque... Vocês estão identificando o sistema. Simplesmente porque não vai funcionar. Porque na hora que a gente vai mandar para as plataformas, você tem que ter esse código único. Eu não posso ficar trocando. Ah, agora eu quero esse, agora eu quero aqui. Não tem o mesmo sentido. Não vai existir relatório. Se existe relatório, quer dizer que foi unificado em uma coisa só, que ou o artista colocou esse código ali, ou ele decidiu não pôr e teve que gerar um automático pelo sistema. Então, quando troca, pode ser até ruim para o próprio artista. Sim, sim, sem dúvida alguma. Então, você tem que sempre manter o mesmo código de ISRC para sempre, cara. É o CPF da tua música. Então, esse negócio da gente trocar, cara, provavelmente, cara, isso não deve ter acontecido. O que deve ter acontecido é subir uma, não consigo distribuir. Ele subiu outra e é cada vez que ele sobe uma música, acaba gerando um código novo. Só que das três, só foi distribuído uma. E aí, começa a ficar uma bagunça. A gente tem um sistema que é um sistema antifraude. Se você sobe uma música e é distribuída, legal, o sistema deu ok. Só que se você subir a mesma música, antes de você distribuir a música, o sistema já vai avisar, olha, alguém já distribuiu essa música aqui. Aí, a gente vai dar uma olhada, porque talvez a dele seja fraude e você seja original. Ou você seja fraude e ele seja original. Então, antes de acontecer essa distribuição, o sistema já dá aquela travada para alguém humano e dar uma verificada para ver se não é fraude. Porque tem muita fraude, muita pirataria no digital, viu, cara? Não estou falando de pouca, não. O cara bota lá, música dos outros. Pois é, cara, vou dar um exemplo. Vamos falar de artista clássico aqui, como o João Gilberto. Ele deve ter uns 25 discos no Spotify. e ele nunca lançou 25 discos, cara. Nunca. E é coisa que outras empresas, graças a Deus, não foi nenhum agente, que você vê lá e vê o nome da gravadora, é um nome completamente aleatório, com uma capa aleatória, com áudio horrível. Tem muita pirataria. Então, a gente criou diversas ferramentas para tentar bloquear essas fraudes, cara. E eles conseguem a... das plataformas? Essas piratarias conseguem a... Consegue. Se alguém aprovou, distribuiu e tiver consumo, vai receber, cara. Entendi. Então, é uma falha ali das plataformas de fazer esse filtro. Sim, sim. As plataformas, como o de streaming, elas falam, olha, o que você me entregar, você assume responsabilidade. Então, por isso que dentro da Unipm, a gente leva muito a sério esse processo de antifraude ali. Ninguém pode tentar fraudar o sistema. Só que existem centenas de distribuidoras digitais no mundo e algumas não são tão antifraudes como a gente. E acaba passando. Entendi. Se você for olhar... Eu falei de João Gilberto, mas Tom Jubin, esses artistas... Tem umas coletâneas, cara, dentro das plataformas de streaming. Você fala, cara, isso aí é pirata. Porque tem música da Warner, da Universal, da Unipm. Você fala, cara, quem subiu isso aí? Aí, todo dia, meu departamento de copyright vai lá atrás e fica derrubando todos os dias. E a gente tenta identificar quem foi a fonte original disso e por IP você consegue bloquear a pessoa. Então, tem muito no nosso sistema. Um cara cria uma conta e tenta distribuir uma coisa. É pego na fraude. O que ele faz? Ele abre outra conta e tenta distribuir. Só que o sistema via IP já identificou esse cara e fala, não, o IP desse cara aqui está na nossa watchlist. Fala que isso é contornável, né? Se o cara for hacker. Sim, mas geralmente é o mesmo modus operandi. É um cara que criou uma conta do nada e no dia seguinte já está distribuindo 10 álbuns de uma vez, cara. É um cara muito sofisticado. É, não. E aí tem esse lance do sistema ver se o álbum já está distribuído não só pela gente, mas por qualquer um. que é o sistema do Content ID que a gente acaba cuidando e administrando e protegendo quem é de direito. Isso é algo que eu queria ter acesso no YouTube. Esse sistema. Bom, o dia eu te mostro o sistema, como funciona. É muito doido, cara. Eu adoraria ver só para saber como que é. É muito doido você falar, cara, qualquer música. Eu te falo quantas cópias existem no YouTube, como está protegida, como está rentabilização. Eu queria saber essa informação dos nossos cortes, por exemplo, não para pegar parte do dinheiro deles. Talvez até para isso, mas não só para isso, mas para eu saber o quanto que está sendo realmente o nosso alcance. É. Quantas pessoas aumentam a acessão do nosso conteúdo? Porque quando a gente for a gente chegar em uma marca, a gente tem mais munição para convencer a gente de gastar mais dinheiro na gente. É por isso que é importante o Content ID e um canal está dentro de uma network. Você saber o real alcance que você tem. Falar, cara, o nosso canal é muito pirateado, por exemplo. Então, beleza. Você pode só rastrear. Você não precisa monetizar, você não precisa bloquear. Você faz o que você pode. Sim, né? Que é o nosso intuito se a gente tiver acesso... Aí entra dentro do teu Media Kit. Fala, cara, existem mais de 72 mil cópias desse vídeo. É. É.